Corpo estranho pode aparecer dos mais diversos tipos, então aqui um preguinho que pegou no olho, que transfixou ele e transfixou o cristalino ali. Um quadro clássico que a gente sempre tem que estar atento, o corpo estranho intraocular, aqui o corpo estranho que ficou há algum tempo, então você tem o corpo estranho com ferrugem já nele, com um halo ao redor e você tem um outro halo inflamatório por conta desse contato aí. Então normalmente essas lesões aqui a gente vai fazer a remoção, a gente pode tirar com uma agulhinha ou a gente pode usar um brushzinho, um rotorzinho para limpar isso aqui. O que eu gosto de fazer para tirar essas lesões é tentar pegar essa cápsula, essa segunda bordinha aqui, normalmente se a gente conseguir entrar com a agulhinha bem na transição, a gente só dá um toquezinho e isso já sai e a gente consegue tirar tudo isso e fica um fundo relativamente lisinho ali. O corpo estranho ele pode bater na córnea e sair, então a gente tem o lugar, o imprinte de onde bateu e saiu, mas é importante a gente procurar como vocês já falaram, a gente olhar se não tem nada na pálpebra superior, como nesse caso aqui. Nesse caso o paciente tinha queixo de corpo estranho, a gente olhava a córnea, não via nada, só a hora que a gente pingava a fluorescina que a gente via esse monte de lesão. E a hora que a gente invertia a pálpebra, tinha lá o corpo estranho preso na pálpebra superior. O corpo estranho ele pode estar em qualquer lugar, né? Nesse caso aqui, o corpo estranho que ele entrou e se instalou embaixo da conjuntiva, tá? É um pedacinho de ferro que entrou aí e ficou aí. Aqui o paciente mexendo com grampinho, pegou e bateu e ele entrou, ele ficou parcialmente encravado no limbo, tá? Então isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, vai ter que fazer uma avaliação de fundo de olho, vai ter que fazer um ultrassom para ver se esse corpo estranho não é grande e não vai para dentro do olho. A gente tem que tomar cuidado quando tem um corpo estranho, não dá para simplesmente puxar ele de uma vez, tá? O corpo estranho pode aparecer dos mais diversos tipos, então aqui um preguinho, né? Que pegou no olho, tá? E que transfixou e destransfixou o cristalino ali. Aqui uma área grande de desepitalização, tá? Então a gente sempre tem que estar atento no paciente que falou que caiu alguma coisa. Aqui a gente consegue mesmo sem colocar florescêina, a gente já consegue perceber. Logicamente com florescêina fica bem mais fácil da gente ver a região onde teve essa desepitalização secundária a alguma coisa que caiu no olho. Sempre que cai qualquer produto no olho, a gente tem que lembrar que a gente vai olhar se teve perda de transparência da córnea, se teve lesão limbar. Então aqui um paciente que ele teve uma extensa lesão de limbo, a gente vê que não sobra nada de epidemia, todos os vasos aqui, eles foram coagulados pela substância química. A córnea perdeu totalmente a transparência, a gente não consegue ver nenhum detalhe de íris, a gente não consegue nem delimitar direito a região da pupila, então é um quadro muito grave que evoluiu bastante ruim. Foi um quadro que evoluiu muito mal com uma perfuração dessa córnea aqui secundária a essa queimadura. Então foi um paciente que teve uma queimadura, demorou para vir e por um produto, obviamente, uma quantidade relativamente grande de produto e uma substância bastante agressiva aí. Então o paciente acabou perdendo toda a região do limbo ali, a gente vê que não sobra vascularização, a gente começa a ter uma neovascularização tardia com um melting da córnea. A córnea simplesmente ela vai se derretendo na frente da gente, a gente não tem muito o que fazer, tá? Essa paciente aqui foi um quadro dramático, a gente teve uma paciente jovem, teve essa queimadura. Ô Pedro, só... Fala lá, Laura, fala lá. Não, uma coisa que eu gosto de lembrar sempre é que nesses casos de trauma químico, né, por álcool ou por ácido, principalmente por álcool e base, que são mais danosos, é super importante você, lá no nosso hospital, quem lava somos nós mesmos, a gente vai lavando, 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 lavando. Na fundação, o pessoal da enfermagem lava, mas é super importante depois o paciente colocar na lâmpada de fenda e você limpar os fundos de saco, que é uma das coisas mais importantes. Então, fundo de saco inferior, inverter a pálpura superior, limpar a constipação superior e fazer a dupla inversão da pálpura superior, para não ficar resto de substância nos fundos de saco, porque você pode aumentar o dano necrótico nos tecidos por permanência, principalmente por coisas não líquidas. Por exemplo, cal. Então, às vezes eu já vi criança tendo trauma com cal, que aí o R1 atendeu e fez um curativo oclusivo e no outro dia voltou e quando a gente enverteu estava cheio de cal nos fundos de saco. Sim, isso é outra coisa que a gente tem que sempre tentar evitar, né? Sempre que possível, evitar fazer curativo oclusivo nesses pacientes, né? Deixa com pomada, com bastante pomada, com bastante lubrificante, mas pelo menos no primeiro dia tem que deixar aberto o olho para poder ir embora esse produto. Eu, ocasionalmente, dependendo da quantidade de produto, do que foi que caiu no olho, até peço para o paciente em casa mesmo entrar embaixo do chuveiro e lavar o olho mais algumas vezes. A gente sabe que o pH vai modificando. Às vezes você tem a mobilização do que já penetrou e você volta a ter alteração do pH depois de algum tempo, né? Então, por isso é importante lavar com litros, litros e litros. E, às vezes, é importante manter também essa limpeza depois, né? E é um paciente que, normalmente, ele não reclama muito de dor, porque as terminações nervosas foram destruídas juntos. Então, aquele paciente que está com a córnea toda desapitalizada e, às vezes, ele não reclama de dor. Então, é tranquilo você, assim... Eu já tive uma situação que foi bem dramática. Eu lembro, na época de residente, eu estou plantando um carnaval, um rapaz de 15 anos estava dentro do ônibus e, aí, naquelas brincadeiras de carnaval, alguém fora jogou cal para dentro do ônibus. Simplesmente entrou nos dois olhos dele. Ele chegou com 30 minutos na emergência lá da fundação, que era no centro. Então, ele chegou super rápido. A córnea já estava péssima. Ele não deixava a gente tirar. Ele era 15 anos, era grande e forte. Não tive dúvida. A gente subiu ele para o bloco. Falamos com o anestesista. A gente bloqueou, porque ele tinha comida há pouco tempo. Então, não dava para fazer uma sedação profunda. Bloqueamos dois olhos e limpamos ele. Esse paciente, infelizmente, ele acabou depois evoluindo para uma seratoprótese de Boston. Mas, assim, é impressionante. Porque, às vezes, se o paciente chega muito agudo, é muita dor. Então, é desesperador, realmente, Carl. E é o que a Laura falou. Tem que limpar. Para ele também limpar bastante. E nada de fazer o oclusivo. OK. Legenda Adriana Zanotto